Fala galera, beleza? Como é que são todos vocês? Sejam bem-vindos a CliveMotors. E hoje nós temos um Honda Civic 98, bloco D16, que tá fervendo, o carro tá pegando fogo. Acompanha aí o vídeo, a gente vai descobrir o que aconteceu com esse carro e por que que ele está esquentando tanto. Bora pro vídeo. Atualização aqui já do Honda Civic, a gente já desmontou boa parte das mangueiras e dos fios aqui, já tiramos bateria também, já tiramos boa parte aqui dos periféricos cabeçote, a gente vai tirar coletor agora, afastar com arredentado e tirar cabeçote. Depois, quando vier pra montar, aí sim, a gente vai montar, desmontar a parte de correio inferior aqui, tá? Aí eu vou ter que lá no Daniel pegar uma chave de Honda que eu tinha na oficina anterior, agora não tenho mais, tenho que comprar de novo. Então, aos pouquinhos a gente vai comprando essas ferramentas e quando ver, tudo estará aí. Beleza, turma? Então, galera, olha aqui o cabeçote já removido, tá? Mas o que eu quero chamar atenção pra vocês é uma coisa aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue buscar lá, ó. Eu acho que essa luz não vai permitir que a gente consiga ver direitinho, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa luz daqui. Deixa eu pegar mais aqui em cima aqui, ó. Agora assim, ó. Vocês estão vendo lá dentro do pistão, ó. Lá, ó. Limpo, uma parte limpa, uma parte mais limpa, uma parte bem mais limpa. Isso acontece quando o carro começa a queimar água. E como é que a gente caralho que ele começou a queimar água? Vocês estão vendo a borda do bloco aí bem limpa e as camisas mais sujas? Isso aqui quer dizer que a camisa desceu, tá? A gente vai fazer o teste planicidade e a gente vai tirar essa dúvida. Mas olha uma coisa aqui, ó. A borda aqui já tem uma parte que vazou água. Aqui tem um escuro onde deve ter vazado água também. Aqui também, tá? Então, aqui de bloco a gente já tem 90% de certeza que vai ter que plenar o bloco, tá? A gente começa a ver assim, ó. Uma bomba d'água nova ali, uma bombinha d'água nova, correia aqui é nova, mangueiras novas, lugares com indícios de vazamento de água. Esse carro já ferveu e ferveu bonito e o pessoal não fez a coisa direito. Agora deixa eu ir lá pro cabeçote. Aqui no cabeçote, turma, o que vocês podem ver aqui é o seguinte, ó. Olhem aí. Alguém tá vendo alguma coisa de errado? Aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Olha a erupção que tem bem na borda aqui, ó. Onde vai a junta, ó. Você acha que isso aqui tá vedando? Tá nada. Muito prova que vai ter uma solda aqui. Beleza? Outra coisa, não sei se vocês vão ver na câmera, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. O cabeçote foi lixado, não foi plenado, tá? Aqui foi passada uma lixa pra trocar a junta. Olha aí, ó. Olha os riscos de lixa no cabeçote. Não foi plenado. Então não vai adiantar de nada, tá? Vamos ver pra cá. Olha aí como é que tá tudo. Aí a gente tem um outro indício aqui na junta, ó. Bem ali, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar, ó. Vocês estão vendo esse rosinha bem na borda da junta? Esse rosinha aqui, isso é aditivo do radiador que passou pra dentro da câmera de combustão, tá? A junta em si, ela é uma junta que foi trocada há pouco tempo, só que não foi feito o procedimento correto. Então não adianta de nada, tá? Não adianta nada, nada, nada. O que foi feito aqui é só dinheiro jogado fora. Então, voltamos aqui. O cabeçote foi lixado, não foi plenado, tá? Aqui, muito provável que vai dar uma solda. A junta, infelizmente a culpa não é dela, não é má qualidade, não. O bloco, ele tá empenado, é um bloco de alumínio empenado, então não resolve de nada o que foi feito aqui. Então, o próximo passo agora, a gente vai conversar com o proprietário, vai explicar pra ele que esse bloco, o ideal é ser removido daqui pra ser feita a plana. Cabeçote retífica geral, tá? E um jogo de junta novo. Então, aqui, deu ruim e vai sair caro. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E é isso aí E aí E aí E aí E a trompa E aí E aí Feita aí E 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 aí